É, bateria! 皆さん、よろしかったらテビューしようかね。 お願いします。 ありがとうございます。 皆さん、大きな手拍子をお願いします。 皆さん、大きな手拍子をお楽しみください。 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 ありがとうございます。 こんにちは、皆さん。 沙織です。 ただいま、野芸。 私たち野芸生まれ、野芸子たち。 30周年、野芸大農芸と一緒、同じ30周年です。 おめでとうございます。 今日は久しぶりに野芸大農芸に帰ってきました。 最後まで一緒に楽しんでください。 よろしくお願いします。 おめでとうございます。 私たちは悟かの夏ですね。 私たちの人になったら、 私たち wrapsいた包のところで、 Chegou, a Maguera chegou, 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 a Maguera chegou. Maguera tem passados de glória, está gravado na história. Refez de rosa, coração Maguera, pra mostrar essa gente. Refez de rosa, coração Maguera, pra mostrar uma beleza, é a natureza. E oh, o povo não se esbarra muito tempo, quando a Maguera chegou. Todo mundo se conhece hoje, pelo sol do que está morrendo, se o povo lá não senta amor. Chegou, a Maguera chegou. E a Maguera chegou, chegou, a Maguera chegou. Maguera tem passados de glória, está gravado na história. Refez de rosa, coração Maguera, pra mostrar essa gente. Refez de rosa, coração Maguera, pra mostrar essa gente. A Maguera chegou, a Maguera chegou, 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 a Maguera chegou. Disse-se-tô, eu não abro-grossi com esse alô-jim, pelo soto sem favoritinho, tu fado sem termô. Chegou, a matéra chegou. Chegou, a matéra chegou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. O que é isso? 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 O que é isso?